O FabLab é um laboratório de fabricação digital, esse do FabLab Livre é público da Prefeitura, ele está aberto para todas as pessoas, todo mundo é bem-vindo aqui dentro. Então são espaços dotados de equipamentos muito modernos, de alta tecnologia, que a gente diz que são capazes de fabricar quase qualquer coisa. A gente oferece cursos e oficinas, toda semana a gente tem uma série deles. Então eles têm impressora 3D, tem cortadora laser, tem frezadoras, tem uma série de outros equipamentos que permitem as pessoas aprenderem marcenaria, robótica, eletrônica, modelagem 2D, modelagem 3D. O objetivo deles é principalmente fazer as pessoas terem contato com o laboratório e com algumas técnicas de fabricação digital. São Paulo é a única cidade que por iniciativa da Prefeitura tem uma rede pública desses laboratórios. O laboratório está aberto para todo mundo. É um espaço que potencializa a criatividade e insere as pessoas da cidade no que existe de mais moderno em fabricação digital no mundo. A CIDADE NO BRASIQUE A CIDADE NO BRASIQUE A CIDADE NO BRASIQUE Tchau.